Se eu estou bem? Não, eu não tô bem. Essa semana foi uma merda pra mim. Fiquei doente, eu peguei uma gripe, não pude descansar porque eu tinha que trabalhar. Aí algumas pessoas me perguntaram, se você tava gripado, então por que você não descansou? Eu não descansei porque eu preciso pagar conta, porque dinheiro não cai do céu não, filho. A não ser que vai cair de um avião acidentalmente, o que já aconteceu uma vez. Porque dinheiro não vem de graça, eu acho que tem que trabalhar, né? Enfim, aí logo depois que eu melhorei da gripe, o que veio acontecer? A minha sinusite começou a atacar, começou a sair sangue do meu nariz pra acabar de fuder. E eu fiquei praticamente a semana toda assim. E fora que a minha moto também quebrou nessa porra. O parafuso do guidão caiu, a corrente da moto estourou. Fora que ainda tava chovendo e tive que pedir pra um amigo me guinchar na chuva ainda. E pra finalizar, uns dias pra cá também, quando eu tava andando, a placa da moto caiu. Que maravilha! É foda! E fora que ficam me convidando pra fazer alguma coisa ou sair, justo quando eu tô trabalhando. Porra! Vou fazer o que se eu trabalho no domingo e você não? Eu não tenho culpa. Ainda me perguntam por que eu não posso faltar no domingo. Por que eu tenho que trabalhar no domingo? Por quê? Porque eu sou pago pra trabalhar no domingo. Eu não vejo vantagem nenhuma não trabalhar no domingo. Além de não ganhar, eu vou gastar. Voltei. Parei de gravar ontem porque fiquei desanimado. Cortei o cabelo também. Mas hoje eu voltei, tô aqui, tomei meus antidepressivos e aí eu melhorei. Não é zoeira, não tomo antidepressivo não. Voltando àquele assunto de ontem, eu tava falando daquelas pessoas que ficam me obrigando a fazer coisa que eu não posso fazer quando eu tô trabalhando, né? Daí lembrei de outra coisa também, que me deixou puto essa semana. Teve um cara que ficou sabendo onde eu trabalho e nessa que ele ficou sabendo, ele veio e perguntou pra mim assim. Vocês por acaso aceitam cheque aí no seu trabalho? Aceita. Mas depende do cheque. Não, sabe o que que é? Porque o cheque é sem fundo. E ainda falar cochichando, sabe? Não, é que o cheque é sem fundo. Fala como se estivesse falando com uma pessoa que não trabalha lá. É foda. Não, mas é só pra passar esse cheque que tá comigo. Porque ele é sem fundo. Quebra esse galho pra mim. Vou, vou quebrar sim. Eu vou, eu vou quebrar as suas pernas pra você não poder andar mais. E não ter que ir lá no meu trabalho pra querer passar um cheque sem fundo. Tá achando que eu sou otário? Filho da puta. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Alguma vez, quando vocês acordaram, vocês já tiveram cãibra? É terrível, né? Pois é, essa semana eu tive uma cãibra na batata da perna. Como dói, filho. Tipo, logo quando eu acordei, deu aquela despreguiçada básica. Assim, ó. Aí quando eu estiquei a perna, menina aí veio. O foda que dá pra prever a hora que a cãibra vai vir. Aí você fica numa indecisão, você não sabe se continua esticando ou contrai a perna. E nessa indecisão a cãibra fica inevitável. E a única coisa que resta é aguentar até a dor passar. Fiquei com dor na perna uns três dias. Mas enfim. Essa semana foi uma merda mesmo. Aí essa semana a placa da moto caiu de novo. Não pode ser. Deve ter alguém sabotando a moto quando eu deixo lá parado no trabalho. Merda, viu? E aí E aí E aí O que é o que é o que é?